No Brasil, todos os bancos funcionam de forma conectada, o que possibilita pagar contas ou movimentar recursos de uma instituição para outra com segurança e com agilidade. Isso só é possível por causa de um sistema criado pelo Banco Central. Conheça hoje na quarta reportagem sobre os 50 anos do banco, como funciona o sistema de pagamentos brasileiro. Com 74 anos, essa aposentada usa a internet para consultar o extrato da conta bancária, fazer pagamentos e transferências. Tudo muito rápido e fácil. É cômodo, né? Você faz tudo dentro da sua casa, os pagamentos de contas, faz tudo aqui. Como Marilene, muitos brasileiros se renderam a comodidade de acessar o sistema bancário pela internet. Mas uma palavra-chave levou as pessoas a utilizarem essa tecnologia. A confiança. Eu, minhas irmãs, meus irmãos, todos nós usamos isso. Nunca houve problema. Muito seguro. Segurança que é resultado de investimentos em tecnologia. Todos os bancos do país estão conectados e funcionam por uma ferramenta chamada Sistema de Pagamentos Brasileiro. Todas as transações que movimentam recursos entre um banco e seu cliente, entre bancos, tudo isso faz parte do sistema de pagamento brasileiro. Tem diversas formas de interagir, tem um suporte tecnológico muito grande nos bancos e no Banco Central para que isso se dê adequadamente. Mas um doc, uma TED, um pagamento, uma transferência, uma aplicação, tudo isso faz parte do SPB. O sistema de pagamentos brasileiro ainda tem outra vantagem. É fundamental para que um país continental como o nosso pudesse ter as suas transações de áreas bancárias feitas em um ambiente de segurança e numa rapidez única no mundo. Você faz uma operação em Porto Alegre para liquidá-la em Manaus em segundos, se quiser. Mas, para chegar à atual realidade, o sistema bancário do país teve que passar por um aperfeiçoamento na década de 90. O chamado PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Entre 1995 e 1997, o governo financiou mais de 20 bilhões de reais para sanear os bancos particulares do país. É um mecanismo de separação entre a parte boa do banco e a parte ruim do banco. A parte boa do banco continua funcionando, as contas correntes, o cidadão comum, ele não é prejudicado e a parte ruim fica com os acionistas que haviam naquele banco e que vão ter que pagar por aquele problema que havia na instituição. Com o sistema financeiro fortalecido, também foi reforçada a fiscalização. Atualmente, chegam por dia ao Banco Central mais de 450 milhões de informações sobre transações feitas pelos bancos do país. Hoje eu tenho informações detalhadas de praticamente todas as operações de crédito que circulam no sistema financeiro. Transações financeiras que seguem regras. Ao fazer empréstimos, os bancos precisam ter um volume de dinheiro reservado. Isso porque se a dívida não for paga, o banco tem uma margem de segurança. A meta é reduzir ao máximo riscos para o sistema. Então é um conjunto, é um conjunto, acho que, de monitoramento, mas para mim um conjunto de uma série de técnicas de inspeção, técnicas de supervisão em campo que eu fui desenvolvendo ao longo dos 12 anos, que fazem hoje da supervisão brasileira estar na vanguarda em termos de supervisão. E veja amanhã na última reportagem sobre os 50 anos do Banco Central, como a instituição ajuda pessoas a usar o dinheiro de forma planejada.